O teu sorriso me alivia a dor O meu melhor perfume é você Deitado em uma praça, noite vendo a lua Na varanda da minha casa, moça, a gente continua E você nua, dizendo eu sou sua estonteante Seu cativeiro é meu quarto, meu beijo é o seu calmante Eu te levo a sério O teu sorriso me alivia a dor O meu melhor perfume é você Deitado em uma praça, noite vendo a lua Na varanda da minha casa, moça, a gente continua E você nua, dizendo eu sou sua estonteante Seu cativeiro é meu quarto, meu beijo é o seu calmante Eu te levo a sério Você nem sabia, mas é meu ascendente Eu sou a lua, você é o sol Filhos do mesmo Deus, seguindo sempre com minha visão Eu te pego na mão, vou te levar pra um lugar distante Retrato de nós, ouço sua voz sussurrando no meu peito Deitada você dorme e fala que quer continuar Que nunca quer ir embora Se o momento é agora, vamos fazer acontecer Você não tá levando a sério, mulher Mas você é o meu cacho, sério, mulher Vou desvendar todos os seus mistérios, mulher Empírico, alegre, às vezes tristonho Eu não sou de pensar num futuro, moça Mas você é o meu sonho Dá alegria, eu sou refém Só não te chamo de mim Assim não, o banco vem e te rouba tão Pene com você, eu divido meu corpo Meu copo, minha mente, minha paz Meus sorrisos e o nosso api apertado Você pediu pra eu trazer o do green Eu trouxe um vim Essa noite eu durmo contigo entrelaçado Mulher, retrato de nós Na estante de casa A gente briga, mas se ama É uma vida agitada Sempre fui desatento, mas beijo sua testa Escluo todo mundo que fala assim Esse moleque não presta Moça, cê sabe que comigo você viaja Sem tirar os prás do chão Eu amo seu coração Eu nem ostento com bebida Afondendo, me organizo Eu devo tá maluco Mas eu prefiro o seu riso Você não tá levando a sério, mulher Mas você é o meu caso Sincero, mulher Vou desvendar todos os seus mistérios, mulher Em teu sorriso me alivia a dor O melhor perfume é você Deitado em uma praça à noite Vendo a lua Na varanda da minha casa Moça, a gente continua